Olá, tudo bem? Em se tratando de seguro de automóveis, vale a pena contratar a cobertura de vidros, retrovisores, faróis e lanternas? A resposta é sim, sem dúvida. Nessa cobertura, em caso de quebra de um desses itens isoladamente, a seguradora irá autorizar a troca da peça variada por outra original. Deve-se atentar que essa é uma ótima alternativa, quando o valor de reparo não ultrapassar o valor da franquia e houver o dano nessas peças cobertas pelo seguro. Isso não implica dizer que, em caso de sinistro indenizável, que ultrapasse o valor da franquia, as peças danificadas dessa cobertura não seriam trocadas, se não houvesse a contratação dessa cláusula. Devemos ver como sendo uma cobertura complementar, que tem como finalidade diminuir possíveis gastos para o segurado. Haja vista que um farol original de um veículo, por exemplo, passa fácil dos R$ 600. Importante saber, também, que essa cobertura pode ser simplificada para só vidros, abrangendo os vidros frontal, traseiro e laterais do carro. E já existem seguradoras estendendo esse serviço para o conserto dos para-choques, em caso de algum pequeno impacto, onde o reparo é indicado. Dúvidas? Entre em contato com a gente, através do e-mail contato arroba passeguros.com.br ou pelo telefone 35 3731 2786. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau, tchau.